Olá, meus amores! Apareci e veja a hora que eu estou aparecendo e já vou voltar para o trabalho. Não sei se vai dar para vocês verem, mas já são 12h30 praticamente, tá certo? Então, eu já cheguei em casa do trabalho, agilizei aqui o almoço, preparei aqui já o prato do meu filho, já dei comida também ao cachorrinho, ao gato, os passarinhos que o meu filho cria, são australianos, tá? E aí já deu tempo até de lavar as louças, gente, olha como eu ganhei tempo. E já são 12h30, estou indo agora já me arrumar, né, para voltar ao trabalho. Então, eu vou mostrar para vocês como é que está a minha cozinha. Aqui é porque a comida ainda está quente, aí eu deixei aqui, mas tarde quando eu voltar eu vou guardar na geladeira. Aqui já limpei também a pia, a louça está ali para quando eu chegar eu guardar. Aqui é o cantinho onde eu coloco o meu celular, quando eu estou assistindo os vídeos, né, eu aproveitei essa caixinha. E a cozinha está assim, toda arrumadinha, esperando só agora quando eu voltar, tá certo, meus amores? E ainda vou colocar o forrinho aqui do meu bujão, porque eu botei para lavar. Enfim, meus amores, é só tranquilidade, chega a dar uma paz, né, meus amores? Então, agora vou me preparar, que eu preciso voltar ao trabalho. E é isso, meus amores. Ontem eu fui dormir um pouco mais tarde, né, que eu precisei fazer um trabalho, como eu já vou colocar aí no vídeo. E o tempo está assim, ó, sol muito maravilhoso, um clima bom também. Eu gosto muito quando chove, gosto muito quando tem sol. E está assim o clima de hoje, tá, meus amores? Espero que mais tarde chova, né? Para não ficar tão calor aqui em Paulo Afonso, tá bom? E agora eu vou tomar um banho, me arrumar, que eu tenho que voltar ao trabalho. E qualquer coisa eu estou sempre aqui postando, tá? Mas não esquece, deixa seu like, se inscreve, conversa um pouco comigo, compartilha e tudo de bom. Tchau!